Música Tesouro escondido Às vezes sou águia rasgando os céus Enxergando de longe cada um dos meus sonhos E voando cada vez mais alto a fim de alcançá-los Afinal, tendo visão afiada e asas potentes Sei que posso chegar a cada destino desejado E conquistar quaisquer que sejam os meus objetivos Não desistir jamais Esse é o meu lema Escrito e catalogado Por um lindo e poderoso dom Que recebi de Deus Que é o glorioso e eficaz dom da fé Quero alcançar terras distantes Entretanto, que estejam dentro de mim mesmo Pois esse voo que te falei que faço Não é imaginário Ele é real E nele tento me descobrir e me compreender Todos os dias Porque meus sonhos, na verdade São gerados primeiro em minhas entranhas Para depois, como forte e límpida luz Resplandecerem ao mundo Então, por mais complexas que estejam sendo as minhas palavras Estou te dizendo Que sou uma águia que faz voos altos e rasantes Em meu próprio ser Lutando para não cometer Lutando para não cometer os mesmos erros Que muitas pessoas cometem Quando buscam em muitos e acidentados montes O que, na verdade, está num pequeno e tranquilo lago Localizado nos segredosos recônditos da própria alma Quando se trata de nossa felicidade E da concretização dos projetos que temos Não devemos pegar carona em palavras alheias Que não tenham nada a ver com o que projetamos para o nosso futuro E tão menos há a necessidade De nos abrirmos Com quem não sabe traduzir O que estamos transmitindo e sentindo Sabe, muitas vezes pensamos que não pensamos Contudo, nossos pensamentos Podem ir muito além do que imaginamos Daí, talvez o motivo de sermos tão incompreendidos E termos nossas ideias rechaçadas Por quem não acredita em nossos talentos Portanto, meu amigo Voe, mas voe com consciência E acredite Com as asas e com a visão que Deus te deu Mesmo que as pessoas não te entendam E até mesmo você fique assustado Com as novas perspectivas Que a você serão apresentadas Siga em frente Sabendo que tudo é possível ao que crê E que é dentro de você Que está o tesouro escondido E quando você encontrá-lo Ele brilhará na terra do seu coração E alcançará os céus de sua alma E ao tocar na excelência do trono de Deus Confirmará que você realmente É um grande e sábio vencedor É um grande e sábio vencedor E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto